A carreira na vida pública é lida pelo mercado privado com preconceito, isso é um fato. Se uma pessoa quer sair da iniciativa pública para o mundo privado, vai ter que montar uma estratégia bem feita para isso. Primeiro é analisar a posição que ela tinha no serviço público e verificar em que empresas, em que áreas isso faz sentido, que atividades correlatas próximas ele pode executar na vida privada. Porque simplesmente se candidatar e esperar que o mercado leia e consiga fazer essa correlação não vai funcionar. Ele vai ter que fazer essa pesquisa e organizar uma estratégia que faça sentido para quem está contratando. Segundo, se candidatar em sites e enviar o currículo aleatoriamente vai ter menos resultado, porque ele vai ser comparado a pessoas que já estão na iniciativa privada e vai ter menos competitividade. A melhor estratégia é usar a rede de contatos, conversar com pessoas, apresentar o currículo e tentar vender a ideia de que as atividades que ele fazia no serviço público são compatíveis com a atividade que ele está procurando na iniciativa privada. É uma recolocação complexa que exige muita energia e difícil de ser feita.